Tem novidade, Fiat Italiana, mamãe mia, que maravilha, agora é mais um novo endereço, na Caxangá, vem já pra cá. Perto, perto, pertinho de você, aqui na Caxangá, venha conhecer, carro novo, sempre novo, preço baixo pra valer, o Fiat Italiana tem dois endereços pra você. Fiat Italiana, também na Caxangá, em frente ao Golf Club. Fiat Italiana, também na Caxangá, em frente ao Golf Club.